E o guarda-roupa dos menor ralé, vale uma moeda Faz um tempo que eu guardei as polo play e a reserva A eco, boné de laço, minha goma virou museu De tato, kit jogado, que as fontes me forneceu Só trato na garagem, foi tantas que eu comprei Meus robô virou sugada de tanto que eu oletei Fariblet, amizem, hornete, abacate, dã Pique museu dos mandaques, tu quer foda, né vem? Fariblet, amizem, hornete, abacate, dã Pique museu dos mandaques, tu quer foda, né vem? E aí, Godoy, Flávio, Flávio Tá lançando só pedrada, pode vir que eu já tô de capacete E o guarda-roupa dos menor ralé, vale uma moeda Faz um tempo que eu guardei as polo play e a reserva A eco, boné de laço, minha goma virou museu De tato, kit jogado, que as fontes me forneceu Só trato na garagem, foi tantas que eu comprei Meus robô virou sugada de tanto que eu oletei Fariblet, amizem, hornete, abacate, dã Pique museu dos mandaques, tu quer foda, né vem? Fariblet, amizem, hornete, abacate, dã Pique museu dos mandaques, tu quer foda, né vem? E aí, Godoy, Flávio, Flávio Tá lançando só pedrada, pode vir que eu já tô de capacete Desde hoje, é o melhor que tá a tempo E aí, quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já, Godoy Explode Funk, tudo em um só canal Não, não, não